E aí galera da Loura Língua! Aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver cinco formas diferentes de dizer deixa comigo em inglês. Se você está falando para alguém, você pode ajudar, a pessoa pode contar com você, com a sua ajuda para qualquer coisa e a gente vai ver cinco maneiras diferentes de dizer isso agora mesmo. Mas bom, voltando aqui, vamos começar já direto com a primeira dessas expressões para dizer deixa comigo em inglês, que é I am on it, ou I'm on it, abreviando um pouco, né? Que se você traduzir literalmente, seria algo como eu estou em cima disso, eu estou sobre isso, que não faz muito sentido em português, mas é uma expressão, não tem que fazer sentido literalmente palavra por palavra, é uma expressão que a gente traduziria em português como deixa comigo, deixa que eu faço, eu vou cuidar disso daí. Então alguém pode te pedir, por exemplo, Can you please finish the report till 5pm? E você fala Yes, I'm on it. Então você pode, por favor, terminar o relatório até as cinco da tarde? E você responde, sim, deixa comigo, sim, eu cuido disso daí, deixa que eu faço isso daí. A segunda expressão que a gente vai usar é I got it, ou I got this, usando this para ser um pouco mais específico, né? Que também tem esse mesmo significado, né? Deixa comigo, deixa que eu tomo conta, que eu faço isso daí. Você pode dizer para a sua mãe, por exemplo, ela chega em casa, vê uma bagunça na casa depois de uma festa que você fez, e você fala Don't worry about the mess, mom. I got this. Então não se preocupa com a bagunça, mamãe. Eu cuido disso, deixa comigo, deixa que eu faço isso daí, né? I got this. Eu tenho isso, eu peguei isso, né? Não tem uma tradução muito direta em português. O melhor seria exatamente isso de deixa comigo, deixa que eu faço. A terceira expressão é let me take care of it. Ela é um pouco mais longa, né? Um pouco mais até, não diria formal, mas não é tão informal quanto as outras. Ela é um pouco mais normal, assim, padrão, neutra. Que aí você está falando para a pessoa, deixa que eu tomo conta disso, deixa que eu cuido disso daí, deixa eu lidar com isso, né? Let me take care. Tem aí esse phrasal verb to take care of something, né? Que é cuidar de alguma coisa, lidar com alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Então deixa que eu faço isso aí, deixa isso aí comigo. O sentido é basicamente o mesmo dessas outras que a gente viu anteriormente, mas ela é um pouco menos informal, vamos dizer assim. Então você pode falar you can relax about the ceremony, Jane. Let me take care of it. Então você pode relaxar, pode ficar tranquila sobre a cerimônia, Jane. Deixa que eu cuido disso, deixa isso daí comigo, deixa que eu lido com tudo isso daí. Então também mais uma expressão muito útil aqui. A quarta expressão é leave it to me, que essa é um pouco mais direta até, né? To leave significa algo como deixar, é uma das possíveis traduções. Então deixa isso pra mim, deixa isso comigo, né? É quase uma tradução direta, né? Deixa isso pra mim, deixa isso comigo. Então leave it to me. Há uma pessoa, por exemplo, seu namorado, sua namorada, chega em casa e você fala You know what? Why don't you leave it to me and go take a shower? Então traduzindo, né? Sabe de uma coisa? Por que você não deixa isso aí comigo, né? Por que você não deixa eu cuidar disso aí? E vai tomar um banho, né? Você tá sendo um bom namorado ou uma boa namorada falando Não, deixa comigo, vai tomar um banho, vai relaxar, fazer suas coisas, que eu cuido disso. Então deixa essa coisa comigo, leave it to me. E a quinta e última expressão que a gente vai ver aqui hoje é I will handle that, ou abreviando, né? I'll handle that. Esse verbo to handle, que tá ali dentro, significa também lidar com alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Então você pode dizer Sobre o nosso jantar, a nossa janta, você não precisa se preocupar. Eu vou cuidar disso, deixa isso comigo, né? I will handle that. Eu vou lidar com isso, seja lá como você quiser traduzir isso, mas a ideia é a mesma, né? Deixa comigo, deixa que eu faço, não se preocupa. Mas espero que você tenha aprendido alguma expressão nova, algo novo aqui com essas cinco expressões. Deixa comigo e dá um like aqui no nosso canal, que sempre ajuda muito. Se inscreve também, é claro. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.